Fala, guys! Tranquilo que igreja era com mais um vídeo. E hoje a gente tá aqui com a tier list atualizada desse mês de Dislite, né? Teve algumas mudanças nela. Sempre tem mudanças, né? Durante o mês tem duas ou três mudanças sempre, mais ou menos, nesse site. E teve um novo personagem, né? Teve alguns novos personagens. E alguns balanços e rebalanceamentos, né? Alguns updates. E mudaram a posição de alguns, tá ligado? Outros não tiveram grandes mudanças, mas vale a pena refazer aqui essa tier list esse mês, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Gabrieli continua sendo a melhor boneca do jogo. Pra tudo. Assim, não é que ela é a melhor, né? É que ela é ótima em todos os quesitos. Não tem nada que ela seja menor que ótima. Então, e é um boneco fácil de buildar. Pode ser rápida, pode ser não tão rápida. Tem que ser tanque, mas não tão tanque. Pode ter dano, mas não precisa ter dano. É fácil de buildar, é muito tranquilo. Boneco gratuito. Sempre bom ter, né? Tem o Unas. Eu tirei o Unas, cara. Eu tirei o Unas. Tirei o Unas. Vou fazer um vídeo sobre o meu Unas. Claro, obviamente eu vou mostrar ele na GVG, né? Porque é lá onde ele brilha mais. Com 35% a mais de líder de velocidade. É a coisa mais roubada que tem no jogo. E eu tenho o Unas agora. Bem, o meu Unas é absurdo. Eu deixei ele rápido. 280 e pouco de velocidade. Não tanto rápido. Mas é rápido. Quase ninguém passa. E, velho, ele é muito bom em tudo, tá ligado? Tudo que é PVP, ele é ótimo. O PVE, ele é bom em tudo também. E mais ou menos, a única coisa que ele é mais ou menos, seria no APEP. Que foda-se. Eu já tinha um time de APEP. Eu não preciso adicionar ele lá, né? O meu Unas é full PVP mesmo. A Sally aí eu também tenho, né? Muito boa ela. Posso. Eu acho que o problema da Sally é você conseguir deixar ela não tão devagar. Ela tem que ser rapidinha, não tão rápida. Tem que ser rapidinha. Tanque e resistência perfeita. 100%. Tá ligado? Então, a dificuldade da Sally é essa. Pra mim. Eu só acho isso a dificuldade dela. Claro, melhor sup do jogo, obviamente. Bota ela de counter, mano. Precisa nem ser rápida de counter. Mas é bom ela ser rápida. Muito boa. Lucas, absurdo de forte o Lucas, cara. Recomendo aí quem tem o Lucas ou quem não tem ainda. Termina a torre e pega ele, porque ele vai mudar o seu time. Ele é um dos melhores bonecos pra remover buff. Ele reduz barra em área. Ele reduz barra single target. Ele estuna em área. É muito forte. Um dos maiores counters de Raid é o Lucas. Que ele bate single target entre o Raid. A barra do Raid vai até o caralho. Desce tudo. O Raid nunca joga. Muito bom. Ahamd. Ahamd. Muito bom também. Um suporte bom. Surpreendeu muita gente. A galera pensou. Pô, não sei. O boneco é pica, tá ligado? É pica. A Linxial continua sendo absurda no jogo, né? Absurda. Lilingue, bem sólido, tá ligado? É o melhor 5 estrelas de start. Se você for pegar o One Macaco e o Lilingue, o Lilingue dá de 100 a 0. Infelizmente, tá ligado? Infelizmente. Porque eu gosto muito do One Macaco e comecei com o Macaco. O Lilingue é muito forte. Eu não tenho o Lilingue, né? Mas ele é muito forte. Fabraices aí, eu gosto muito. Até hoje eu uso. Até hoje eu uso. Acelerou muito o meu jogo. Você que é iniciante, você cria Gabriela e Fabraices, tá ligado? Fabraices você vai usar o primeiro pra Gabriela e depois bota outro Fabraices. Se você for muito tryhard, o que vai acontecer? Eles vão... Você pode maximizar eles, né? Ressoar eles ao máximo, criando vários, né? Seis Fabraices e seis Gabrieles. Você pode fazer isso. Eu, né? Recomendo fazer isso se você for tryhard pra caralho. Eu ainda não fiz. Eu tô preguiçoso. Mas vale a pena, porque é muito HP barra defesa que você ganha, né? Fazendo isso pra esses personagens. É bem legal. Ajuda muito o PvE, tá? Ajuda muito. Narmer. Melhor, pra mim, melhor DPS em área do jogo. Ignora a defesa. Muito forte. Único problema. Muito difícil executar. Tem que ter um time específico pra ele. Com muito buff. E ele tem que estar na velocidade correta pra jogar depois dos buffs. É tipo, você tem que fazer um negócio bem organizadinho. Pra ele funcionar. Eu tenho ele. Eu tenho quatro Narmers. Ressuei três, né? O meu Narmer tá forte. Eu acho que o meu Narmer é um dos Narmer mais fortes do jogo. Não tô zoando. Tá muito forte. Quando ele bate. É 40k. 38k. Muito alto. O problema é o quê? O problema do Narmer. Ele só é bom depois que você deixa ele com a bilhão completa, tá ligado? Porque a S3 dele só vai machucar mesmo quando ela tiver nível 5. Nível 6 é pra diminuir o turno do cooldown. Nível 5 ela... O Narmer pode funcionar full DPS, né? E counter, tá ligado? Mais bruiser com Hades. O negócio... O Narmer é um dos maiores bonecos do jogo. E muito... Assim, vejo poucas pessoas usando. Talvez pelo meta. O meta agora é... Ou é muito tank. Ou é muito DPS. Não... Aquele meio bruiserzinho não entra, tá ligado? Mas eu acredito que vai mudar. E talvez a gente veja aí alguns Narmer de counter, bem bruiser em campo, tá ligado? O boneco é muito forte. É um dos melhores DPS do jogo. Pra Cleaver ele é essencial pra você quebrar a galera que tem muita defesa. Porque ele penetra a defesa. E pra... Pra quem quiser fazer um bruiser mais ofensivo. Ótima escolha. Pronto. Thier. Um dos melhores bonecos do jogo, né? É... Líder de 25% de velocidade em qualquer cenário do jogo. Qualquer área do jogo. Controle de barra. Stan em área, né? Dois golpes em área. Bate na S1 e rouba a barra, tá ligado? Eu acho muito forte. Quando eu digo rouba a barra, é diminuir a ação do cara e pega pra ela, tá entendendo? Pra quem não entendeu. Chloe. Pra mim, melhor DPS do jogo. Single target. Melhor DPS do jogo. Ela bate randomizado. Porém, quem ela bate morre. Moneca é muito forte. Muito fácil de buildar. Bota um set de ataque lá, fodando e foda-se. Assim, sinceramente. A Chloe. Ela tem até o despertar em taxa crítica muito alto, tá ligado? Então você vai conseguir ter taxa crítica alta nela. Dano crítico generoso. E ataque alto, tá ligado? A única coisa que ela tem que ter é... É isso. Speed seria interessante ter um pouco também. Pra jogar mais rápido. Mas, mano, o negócio é você ter alguém pra bufar a barra dela que ela faz o trabalho, tá ligado? Muito forte. Um dos melhores moleques do jogo. Pra mim, o melhor atacante de GVG é ela. Porque GVG é 3 contra 3. Aí, o dano dela potencializa muito quanto menos personagens tem. Porque ela vai... Com menos dano dividido, né? Vai focar mais nos 3. Aí, mano, mata 2. 100% das vezes, quase. Muito forte. Com os buffs de ataque, tá ligado? É muito roubado. Caterine. Não tenho, tá ligado? Mas ela é extremamente forte também. A Siena. Muito boa também, gosto. Trick. Muito counter de suporte. Muito bom. Laura. Quem usa Team Tank e tem Laura, ri à toa, né? Ó, esse combo Laura Donar aqui é muito ridículo, tá ligado? Laura Donar e Clara. Clara líder, né? Dando defesa pra galera. Muito roubado, muito roubado. Aí, só o cara botar o Tanquezão 4C lá que fica absurdo. E a Churua também, muito boa, tá ligado? Muito boa. Long Mian continua bom, tá ligado? Raven. Raven é um dos melhores bonecos cleavers do jogo, né? Ela é o único boneco que consegue tirar os seus buffs, dar death break. É... Negócio absurdo. Dando em área, com stun. Mano... Tipo... Não sei se ela dá stun. É muito roubada. Ela rouba buff. Marca o cara. É cintilante. Então, nunca vai ter desvantagem elemental. Logo, se você tiver 80% de eficácia, ela provavelmente sempre vai estragar a vida da galera. Muito foda. Sander, muito bom. Dando um single target extremamente poderoso. Renci, esse é aquele tanque que eu falei, 4 estrelas. O melhor tanque 4 estrelas do jogo é esse cara, tá ligado? Assim, o melhor... Ele é pau a pau com o Donar em melhor tanque do jogo, tá? Você bota ele de counter adds e ele vai acabar com a vida de muita gente. Oli. Oli, maravilhoso. Cara, muita gente falou mal do Oli quando ele lançou. Eu falei, cara, Oli é bom, Oli é bom. Tá aí. As melhores defesas da guerra de pontos é com o Oli, tá? É com o Oli ou com o Clara ou com o Thier, tá ligado? Extremamente velocidade. Oli, Clara ou Thier. O Oli também dá buff de velocidade. Mas tipo, o Oli em si, só ele existir ali, ele é muito chato de lidar. Muito difícil. Eu nunca ataco alguém com o Oli. Porque o cara não morre, o Oli te ataca e também fica vulnerável. O Oli dá duas invulnerabilidades. Porém, quando chegar o turno dele, ele vai simplesmente ficar invulnerável de novo, tá ligado? O Oli é muito feio. Muito roubado. Jeanne. Muito bem, né, Jeanne? Eu não uso ela, mas ela é muito bem respeitada aí no PVE. E no PVP também é bem sólida, aparentemente. Tanguyun, muito forte, né, obviamente. Um dos melhores bonecos 3x3 do jogo. Lewis. Eu tirei o Lewis, né? Eu não sei dizer sobre o Lewis, tá ligado? A nota dele é boa, sólida. A Raiden, né, muito forte, perigoso. Tem que sempre ter cuidado contra um. Pritzak, Stun. Stun pra todo lado, né? É isso mesmo? É o cara dos Stun, né? É. É bem difícil enfrentar ele. Ele é bom na Tower, né, pelo Stun. A Bonnie. Cara, eu tenho Bonnie. Não buildei ainda. Mas eu gostei da ideia dela. Ela remove os buffs e reduz a barra da galera. Isso é bem interessante, tá ligado? Nicole também, bem interessante, com revive, né? Rengue, bom sup. Clinsa, né? Limpa os debuffs e cura em área. Muito boa. Tevor, pra mim, precisa de buff urgente. Sei lá, né? Ao meu ver. Talvez não, né? Eu acho que precisa. Zora. A Zora lançou aí, né? Ela tem dano em área na primeira skill, né? Dano em área na terceira skill. Segunda dela, não. É em área, né? Apesar do que, às vezes, bate. Sei lá como funciona direito. O boneco é da hora, mano. Ela buff block, deixa o cara incapaz de receber buffs. Deixa o cara com antecura. E ela é um DPS. Eu acho que ela é um bruiser, né? Um boneco bruiser. E se você bota a counter nela, você vai ter counter de Hades, né? Pra ela ter life steal. É muito forte, tá ligado? É muito forte. Você bota ela, o macaco, tá? Eu acho que ela pode acabar sendo uma versão pior ou melhor do macaco, tá ligado? Tem que ver com o tempo isso. O boneco pica. Eu não sei explicar muito bem o que ela faz. É porque esse boneco é extremamente forte. Toda vez que tem, é bem difícil de enfrentar, velho. Extremamente forte. Ela aumenta a barra da galera, limpa os debuffs. É um negócio desse, né? Aqui, ó. Remove debuffs. A imunidade da stun. É um suporte que aumenta a barra da galera. É um negócio desse. As nerfs aí. Gostam dela? Eu tenho. Não usei ainda, mas eu gosto. Unkishai. Vão pra caramba também. Eira. Ganhou um buff recentemente. Tá forte. Assim, nada... Eu acho que poderia ser o melhor buff, mas sei lá. Alin. Não gosto. Mas, ó. A nota dela é sólida. Bom, é o macaco. Gosto muito, né? Apesar de ter uma nota depressiva em tudo. Sei lá, mano. Ele era bom no Cronos. A nota dele no Cronos era A, tá ligado? Na pep era S. Agora é C, B, D, tá ligado? Porque o jogo foi mostrando várias outras opções melhores. E ele caiu monstruosamente, tá ligado? Agora ele é mais um bruiser. Pra mim tem que ter outro buff, cara. O boneco ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Tá longe de ser bom. Pra um 5 estrela... Mano, um 5 estrela não é pra ser nota B, tá ligado? E se ele for B, ele tem que ser SS em alguma área. Ele não pode ser B e mais ou menos em tudo. Pra mim é vacilo. Vamos lá. Mona. Boa só da Free to Play. Lauren. Boa só. O único Revive Free to Play que você vai ter acesso. 3 estrela, tá ligado? Se bem que é meio difícil ter ela, né? Que ela é cintilante. Mas você vai conseguir uma hora ou outra. Selina é da hora. Ela tem uma função importante aí. Agora com o novo modo do jogo. Tem uma função importante. Melayne, né? Você pode ter acesso a ela através da loja da guilda. É boa também. Berenice, muito boa. Um dos melhores bonecos 3 estrela do jogo. Usa PVE o tempo todo, tá ligado? Agora com esse novo modo aí também. Ela criou mais força ainda. O boneco é forte. Se tivesse aqui a opção nova do... Pô, esqueci o nome. Aquele novo modo que você tem coisa pra fortalecer as suas relíquias. Ela é usada em quase... Ela é usada o tempo todo pra tirar SSS. Em um boy específico. Meredith. Nunca usei na minha vida. Biodina. Tirei uma. Ela é muito boa ofensivamente. Tenho que analisar e estudar melhor como executar ela. Mas ela é muito boa ofensivamente. Eu vi o kit dela. Eu vi porque ela é boa. Stuart. Eu tirei esse cara. Ele é o Riddle a Peppa, aparentemente. Freddy. Freddy era muito pica, né? Hoje em dia ele é sólido. Dahlia. Extremamente poderosa. P.O.A. Office pra mim é SS, tá ligado? Esse S aqui é nada a ver. Esse boneco aqui é acesso free to play. Muito fácil. Aumenta a crit rate, tá ligado? No caso, dá 30% a mais de buff de crit rate pro time inteiro. Aumentando a barra do time inteiro, né? É muito poderoso, tá ligado? Muito poderoso. E aumenta o ataque, se não me engano. Ela aumenta o crítico, o ataque e a barra, tá ligado? E ela dá stun, speed down no cara. É, frieza, né? Congela o cara. É, com S2. Então, eu acho a Dahlia SS, tá ligado? No quesito P.O. Offense. Eu darei uma nota pra ela de S no geral, tá ligado? Ela pode ser usada em várias. Aqui ó. Na defesa e na ofensiva. Pra mim, na ofensiva era SS, na defesa era S. É um boneco extremamente poderoso. Não sei por que não tem uma nota maior. Talvez porque pra usar ela, você tem que ser muito rápido, né? É. Pode ser. Justo, né? É justo. Tem que ser rápido pra caralho pra usar ela. Ou então, tem alguém pra buffar ela, pra depois ela jogar. Tipo eu. Eu uso o Unas. Eu vou mostrar. Eu vou achar como tá. Eu vou fazer um vídeo aí, vocês vão ver. Xiaoyin. Eu nunca testei ele, mas dizem que ele é sólido. Xexu. Foda-se esse moleque, mas é sólido também. Esse cara também. Eu nunca usei. É o novo boneco. É novo. Eu não... Talvez os novos, eles tendem a ter essa... Tendem a mudar, tá ligado? Com o tempo as pessoas vão testando mais e vai mudando a posição deles. Mas é bom. Por enquanto, a nota é B, né? A Nesidora. É a que dá bomba, né? Na galera. É isso mesmo? Ela é da hora, mano. É da hora, eu acho. Ela é da hora. O Drill. Muito fácil de executar. Da hora. Shangpu. Super acessível. Shayuzi. Assim, ele é bom com o irmão dele, né? Em algumas áreas. Bem específico. Luí também, bem específico, né? Bem específico. O Q. Mano, o Q eu nunca usei tanto. Talvez ele tenha até uma... Ele tenha até uma nota sólida no ofensivo aqui, no... Na... VVP ofensivo. Tem que ver, né? Tem que analisar. Cecília. Já enfrentei. É a que morre e viva a galera? Não sei, né, mano? Eu já enfrentei esse boneco. Achei bem... Nada demais. Jangman, eu gosto dela. Buildei uma, tá ligado? Buildei uma pra exatamente o novo modo do jogo. Ela é muito boa contra o boss de fogo do novo modo do jogo. Muito boa mesmo. Só isso. Só é bom pra isso, aparentemente. Luoyan. Mas é, eu deixei a minha seis estrelas. Luoyan. Suporte, healer, recover, ataque, up, reviv... Assim... Esse boneco no papel é pica. Na execução, nunca vi alguém gostando dele. Death, downtown... Mas ele é bom no modo história. Na torre, né? É isso. Josser também. Muita gente pensa em buildar. Nunca vi alguém conseguindo deixar um bom. Então, talvez, né? Quando alguém conseguir, mude a relação PVP dele. Jacob é full PVE, né? Falc. Aí a gente vai pros padrões, né? Tem o Taylor. Mano, o Taylor eu achei tão interessante. Ele tomou um buff recentemente. Ainda assim, a nota dele tá podre. Porque ele é uma merda no PVE. Uma merda podre. E no PVP ele não é tão bom o suficiente pra valer a pena buildar ele, né? Aparentemente. Talvez isso mude com o tempo. Chalmers, bom. Eu gosto dele. Eu tenho o Chalmers, tá ligado? Eu uso ele. Foda-se. Eu gosto. Olha lá, a nota dele tá sólida ainda aqui. E eu digo mais. Eu digo mais. Eu zerei o PVE com o Chalmers. Alexa. Mano, novamente eu digo. Cara, a Alexa. Eu acho que ela deveria ser boa no PVP, mano. Eu não sei porque ela não é. Não sei. Deve ser porque ela é bem devagar, né? Comparada aos Clivers. Ela não tem tempo de jogar e fazer a maldade. Porque ela tem um skill muito forte. Mas aí ela tem que jogar pra usar esse skill. E se ela tomar stun, se reduzir na barra dela. Se acontecer muita merda antes dela usar skill. Acabou o jogo, né? Não gosto da cara. Baile o lio. Pô, fala até decentemente, mas sei lá. Aí vai começando. Começar as tragédias do jogo, né? Esse cara só vive pela líder e velocidade dele. Abrindo, bichinha. O Bardo. Pelo amor de Deus. A Helena. Porra. A Laila. Pfff. E o David, né? O maior meme do jogo. O DJ David, né? Dança pra caralho. D, D, D. D de quê? David, né? Obviamente. Acho que é até meme essa nota. Não é possível, tá ligado? Mas é isso. É isso, né? Espero que essa nova tier list aí ajude alguém. Mudou algumas coisas. Outras coisas não mudaram. Se mantiveram a mesma, né? O principal foco é o quê? A gente tem aqui já uma noção sólida dos melhores bonecos, né? Pra quem quiser começar o jogo agora. Ah, e re-roll. Não precisa dar re-roll, né? Você vai ter, ó. Gabriele e Fabrice como dois gratuitos. E eles são dos melhores bonecos do jogo. Aí você vai descendo aqui. E você tem a grande descoberta Chloe, uma quatro estrelas, né? Ela é, pra mim, a melhor DPS do jogo, né? Então você vai fazer o quê? Quem quer? Ah, quem é melhor? Gabriele, Fabrice, Chloe, né? Esse trio aí já é muito forte. Talvez um long me up pro início. Aí isso aqui você ganha gratuitamente, tá ligado? Aí aqui é só farmar ela. Aqui, deixa eu ver outra situação. Três estrelas, três estrelas. Olha só. Esse jogo é muito generoso. Assim, os tiros é foda, né? O pit do jogo é inexistente. É tudo RNG. Mas é generoso como quase todo boneco é útil. Mas é isso. Tamo junto, valeu.